Virginia, hoje se comenta muito sobre a carência do profissional de TI no mercado de trabalho brasileiro, há uma ausência de um profissional mais qualificado. Quais são os desafios e o que a gente tem que avançar na formação desse profissional para que ele chegue ao mercado com uma boa estrutura para atender as demandas? Então, desafios são muitos. Existe uma escassez enorme de profissionais de TI hoje. Esses profissionais não estão sendo formados com a qualidade necessária e as empresas não conseguem realmente ver valor na formação dada nas universidades. Os jovens também não se sentem bem no mercado de trabalho. Muitos desistem de fazer seus cursos técnicos profissionalizantes ou de nível superior porque também não vêem valor nas escolas. O grande desafio está juntar novamente, fazer um colamento adequado entre o que se ensina nas escolas e o que se necessita no mercado de trabalho. E esse colamento, essa associação, essa combinação, ela tem que vir de um grande diálogo entre escola e empresas na busca de uma tentativa de compreensão das necessidades hoje presentes e das necessidades que estão por vir aí de um futuro todo novo. Com uma série de grandes oportunidades, mas com desafios enormes no sentido de competências e perfil que o profissional vai precisar. Nesse sentido, o programa Brasil Mais TI, o que ele tem contribuído para a gente acabar com essa defajada? Então, o Brasil Mais TI é uma proposta de integração do jovem profissional ou do aluno com as empresas. Então, o Brasil Mais TI oferece uma plataforma para o aluno procurar o emprego, encontrar o empregador e o empregador colocar as suas necessidades de recursos humanos na plataforma. oferece uma série de cursos que podem ser um primeiro caminho, um primeiro momento para o aluno compreender a TI e começar a verificar se é do seu interesse trabalhar nesse setor. Oferece a oportunidade de o aluno testar a sua vocação para a TI ou para qualquer outra profissão. A partir de uma série de simulações de perfil, se avalia para que aquele aluno teria vocação, em que tipo de atividades ele poderia se dar bem. É um local também em que o aluno vai conhecer o que está sendo discutido sobre o mercado de trabalho, sobre o setor de TI e ele pode postar, ele pode discutir contra os jovens. Enfim, é uma plataforma completa de encontro entre jovens e mercado de trabalho e concursos de capacitação. Quais são os últimos números do Brasil Mais TI que você acharia interessante destacar nessa questão de resultados, mesmo do ponto de vista de suprir essa demanda do mercado? Então, hoje são 30 cursos, a plataforma está crescendo, ela tem pouco tempo de existência, mas está crescendo muito, existe uma grande procura por instituições interessadas em colocar o seu conteúdo dentro da plataforma. São mais de 100 mil alunos cadastrados, vários já completaram seus cursos, estão todo o tempo voltando, retornando para fazer novos cursos. E como o aluno ou interessado a participar desse programa Brasil Mais TI pode acessar a plataforma? O que ele precisa fazer? É muito fácil, entrar na internet clicando www.brasilmasti.com.br